Yeah! Da pipoca a joelha Em janeiro no dia primeiro Desce o dono do terreiro Coquê! Tanda, lunda, mãe, banda coquê 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 Coquê! Seu zumbi é santo sim que eu sei Caxi, xia, guida, viga, poeira Casa de batuque, toque na mesa Linda, santaria, santa, pureza Vira fogo, atraca, atraca, se enxergue E nanã dentro da mata do jeje Braça acesa na pisada do frevo Arrepia o corpo inteiro E a galera diz o quê? Tanda, lunda, mãe, banda coquê 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 Coquê! Tanda, lunda, paira na beira Tanda, lunda, da cachoeira Vai se água fresca Por atender Coque Tanda, lunda, mãe, banda 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 coque Coque Bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de Angola e Gueto Mãe, maiamba que comanda o centro Dono Oxum dançando Oxóssi no tempo Tá em cima no tamarineiro Marinha da pipoca joelha Em janeiro no dia primeiro Desce o dono do terreiro e diz Tanda, lunda, mãe, banda coque Tanda, lunda, mãe, banda coque Tanda, lunda, mãe, banda coque Amém